A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. A iniciativa Salvar as Abelhas e os Agricultores, rumo a uma agricultura amiga das abelhas para um ambiente saudável, é a sétima iniciativa de cidadania europeia bem-sucedida. Os organizadores confirmaram mais de um milhão de declarações de apoio de cidadãos da União Europeia de pelo menos sete Estados-membros. A iniciativa insta a Comissão a propor medidas jurídicas para eliminar progressivamente os pesticidas sintéticos até 2035, restaurar a biodiversidade e apoiar os agricultores nesta transição. A Comissão reunirá com os organizadores para debater a iniciativa em promenor e posteriormente será organizada uma audição pública pelo Parlamento Europeu. A Comissão dispõe de um prazo até 7 de abril de 2023 para apresentar a sua resposta oficial, indicando as medidas que tenciona tomar, propor legislação, tomar outras medidas não legislativas ou não agir. O sucesso desta iniciativa reitera que os cidadãos europeus podem ajudar a criar políticas europeias. A Europa no Minuto Europe Direto dos Açores